Meia Noite Meia Noite e uma guitarra Meia Vida por Viver Pelas ruas mais sombrias Passa o tempo que passou Serenatas de outros dias Que a voz do tempo cantou Pelas ruas mais sombrias Passa o tempo que passou É loucura sem sentido Caminhar por onde vou Viver a estar-se perdido Morrer a estar onde estou É loucura sem sentido Caminhar por onde vou Meia Noite a Meio da Vida Meia Vida por Viver Guitarra triste esquecida Que ninguém sabe entender Meia Noite a Meio da Vida Sem ninguém para me entender Meia Noite a Meio da Vida Meia Noite a Meio da Vida E aí E aí